O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em um país onde há água em abundância, um tipo de produção tem ganhado cada vez mais relevância no cenário mundial, a aquicultura. O termo pode soar estranho para muita gente, mas trata-se de uma área de produção em que o Brasil está em pleno crescimento. Peixes, crustáceos, anfíbios e moluscos são alguns exemplos desse mercado que tem faturado anualmente mais de 5 bilhões de reais. Uma expansão que acontece pela profissionalização do setor, graças à formação de mão de obra especializada e aos avanços científicos e tecnológicos. No programa de hoje você vai conhecer um polo de pesquisas em aquicultura. A 600 quilômetros de Curitiba, na região oeste do Paraná, está um dos maiores polos de pesquisa e produção de aquicultura. A cidade de Palotina e sua região agregam hoje em sua produção elevado conhecimento científico. Isso porque Palotina oferece, através da Universidade Federal do Paraná, o curso de Engenharia de Aquicultura e uma pós-graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. O Paraná é o maior produtor de peixes do Brasil, no momento, muito longe de todos os outros, e a região oeste é a maior produtora. Então, onde a gente está alocado, acontece a maior produção de peixe do país. Dentro do contexto nacional, o Brasil produz mais de 700 mil toneladas de peixe em cativeiro. O estado do Paraná é o principal produtor com mais de 110 mil toneladas. Só de tilápia, aqui, a gente produz mais de 105 mil toneladas. E a região oeste do Paraná é responsável por 70% dessa produção. Então, são 70 mil toneladas, principalmente de tilápia, sendo produzido aqui. O clima aqui é propício, a gente trabalha basicamente com espécies tropicais de cultivo, e a temperatura aqui é bastante elevada. Temos um inverno rigoroso, mas é um período curto do ano. E outra coisa bastante característica da nossa região, que nos auxilia muito, é a abundância de água. Nós temos muita água doce, de qualidade, disponível para sistemas de produção. Então, isso também é um incentivo e um diferencial aqui da nossa região. Com esse grande mercado no oeste do Paraná, os cursos de graduação e pós-graduação da UFPR em Palotina têm uma forte ligação com o setor produtivo. Enquanto a universidade ajuda a formar mão de obra especializada, as pesquisas têm um caráter de aplicação imediato, melhorando os processos produtivos com o desenvolvimento de novas técnicas para a aquicultura. Dentro do contexto aqui da região, a engenharia de aquicultura é um curso que atende muito bem, está muito próximo do mercado local. E também o interessante é que essa região se assemelha a muitas outras regiões do país. Então, é possível replicar isso de uma forma semelhante em outros locais. A principal espécie é a tilápia do nilo produzida. Ela não é nacional, é uma espécie que veio de fora. Ela é do Egito, onde ela surgiu. E, no momento, a gente tem o maior frigorífico do Brasil também alocado aqui na nossa cidade, em Palotina. Então, os nossos alunos têm vindo do Brasil inteiro, desde o Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, para buscar essa tecnologia. Por que o Paraná está desenvolvendo tanto aquicultura? E os professores e pesquisadores que estão aqui também, são do Brasil inteiro, para tentar promover, melhorar a tecnologia, cada vez tornar mais sustentável. E a gente tenta unir muito isso, como a gente está na maior área de produção de peixe, a gente tenta unir isso com as empresas, os produtores buscando a demanda deles, trazendo para a academia. Então, tentando, cada vez mais, buscar essa união da academia com a produção. O crescimento da população mundial, seguido de novos padrões de produção e consumo, resultam na geração de maiores quantidades de resíduos e substâncias tóxicas poluentes. A aquicultura oferece uma opção de produção de proteína animal menos impactante ao meio ambiente. Isso porque necessita de menos insumo, um menor espaço e tem maior rentabilidade na proporção entre ração consumida e quantidade de carne gerada. Mas, ainda assim, é preciso ficar atento, principalmente ao uso e descarte da água nos tanques de criação. Uma preocupação que é central na formação e nas pesquisas realizadas pela UFPR. No nosso curso de mestrado e também na graduação, nós damos uma ênfase não só aos sistemas de produção, mas também aos impactos da aquicultura, procurando desenvolver projetos e sistemas que minimizem esses impactos ao meio ambiente. Porque, com a intensificação da atividade, isso acaba podendo ocorrer. A gente não pode mais dispor de tanta água. O efluente também tem que ter uma destinação correta. Então, nós estamos caminhando para sistemas fechados, buscando a sustentabilidade do sistema. E, nesses sistemas fechados, o cuidado com a qualidade de água tem níveis muito altos. A gente precisa estar muito atento que qualquer deslize compromete toda a produção. O desenvolvimento desses conhecimentos foi base para importantes projetos para a região, como o Laboratório para a Criação de Camarões em Maripá. Mais isso, você acompanha no próximo bloco. Música No oeste do Paraná, um polo de produção de organismos aquáticos tem se desenvolvido, com a aplicação de ciência e tecnologia no manejo das criações. A Universidade Federal do Paraná faz parte desse processo, oferecendo conhecimento em diferentes áreas. Então, nós temos aqui especialistas em nutrição, que trabalham bastante com a produção de peixes em cativeiro, principalmente a tilapia. Eu, particularmente, trabalho com a carcinicultura, a produção de camarões em cativeiro. Temos também o pessoal que trabalha com a parte de ecologia, qualidade de água, impactos dos efluentes, das espécies exóticas que são produzidas aqui na região. Também temos um projeto com peixes ornamentais, que tem um projeto de extensão interessante sendo desenvolvido aqui. Entre os projetos em destaque, um laboratório recentemente inaugurado tem dado espaço para pesquisa e extensão voltadas à criação de camarões. Esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo aqui na região, praticamente desde que eu cheguei aqui em 2010. A gente já começou a incentivar e ter contato com produtores que tinham interesse na produção de camarões. O prédio construído no terreno de 50 mil metros quadrados foi realizado em parceria com a Prefeitura de Maripá, com a FINEP e com recursos da própria UFPR. Esse espaço abriga uma ideia inovadora que tem aumentado a lucratividade dos piscicultores da região, a criação da tilápia em consórcio com o camarão de água doce. A nossa ideia foi procurar produtores, incentivar eles, inclusive alguns que já tinham tido alguma experiência na carcinicultura de água doce, para trabalhar no projeto. E dentro desse contexto, o camarão de água doce e a tilápia são dois organismos que têm semelhanças em termos de necessidade de temperatura e de qualidade de água, de maneira geral, que têm ciclos de produção semelhantes. São ambos organismos tropicais e os ciclos deles casam muito bem. A ideia tem ganhado cada vez mais adeptos na região e melhorado a renda dos piscicultores. O Jorge é formado pela UFPR e hoje tem trabalhado auxiliando os produtores locais. Hoje eu sou o técnico responsável pela produção de camarão de água doce aqui no sítio. A gente produz a espécie Macrobraco Rosenberg, que é um dos maiores camarões do mundo. Ele é conhecido como o gigante da Malásia. E um dos maiores custos da produção de tilápia hoje é o preço da ração. Você colocando camarão no tanque, o camarão consegue se aproveitar das sobras dessa ração. Assim, o produtor não perde ração para o meio ambiente, ele não acaba poluindo o meio ambiente e alimenta o camarão. O que no final do ciclo, no final do cultivo, é uma renda a mais para o produtor. Isso aqui é o objetivo do nosso trabalho, produzir camarões grandes. Esses camarões, eles têm cerca de seis meses. Eles vão completar, completaram seis meses ontem. Seis meses de produção. O cultivo ideal para esse camarão é ter águas perto de 28 graus. O camarão, ele é acostumado com o calor. Quanto mais quente para ele, melhor. Ele cresce mais rápido. Um crescimento que já representa um aumento de ganho para o produtor. Dividindo esse espaço com a tilápia, eu tenho condições de subir esse meu ganho até 50% do que eu ganharia hoje num lote de tilápia. Então, tem um potencial muito grande. Nós temos alguns pontos a serem vencidos com relação ao predador, ao tamanho da larva a ser alojada para você ganhar tempo. Mas nós temos muito a crescer e muito a ganhar, além do manejo da tilápia, auxiliando no manejo, mais valor econômico. A universidade contribuiu comigo, além da minha formação acadêmica. Ela tem me auxiliado e dado assistência para cuidar de todos esses camarões na parte de qualidade de água, arraçoamento, produção de rações. E tem feito um acompanhamento junto com estagiários, junto com outras pessoas, com o professor Balester, com o laboratório de carcinocultura, na assistência para o crescimento e o bom desenvolvimento desses camarões aqui. Para que o consórcio dos dois animais ocorra sem problemas, o professor Balester dá importantes orientações com relação aos cuidados necessários. O camarão é um animal bentônico, ou seja, ele habita o fundo do tanque. E no fundo do tanque é onde você tem o maior acúmulo de matéria orgânica. Tem a respiração do sedimento, dos micro-organismos que estão ali. Então é sim preciso ter um cuidado mais apurado com a parte de oxigenação, porque o peixe tem a facilidade de se deslocar na coluna d'água e procurar zonas onde tem uma concentração de oxigênio maior. Para o camarão isso fica meio limitado. Se você vê um camarão procurando a coluna d'água, já é sinal que tem algum problema de concentrações baixas de oxigênio no fundo do viveiro. E o animal muitas vezes resiste, por pequenos períodos, a alguns parâmetros de qualidade de água fora daquela faixa ideal, como por exemplo uma concentração de oxigênio mais baixa ou uma concentração de algum produto nitrogenado mais alto. Porém, cada vez que isso acontece, com certeza você está prejudicando o desempenho desse animal. Pode não aparecer uma mortalidade, mas com certeza vai afetar a taxa de crescimento, a conversão alimentar e tudo isso se reflete em desempenho zootécnico e logo ali em seguida a gente vai ver o fator econômico. Estocar esse camarão antes do peixe, porque o camarão é um animal territorialista, daí ele vai dominar o fundo do viveiro e estocar o peixe em um tamanho adequado que a gente recomenda que não passe de 30 gramas. Depois, quando entra o peixe no sistema, o manejo é idêntico ao do monocultivo de peixe. Isso também foi um fator que nos incentivou, porque não muda muito o dia a dia do produtor. Só lá na despesca que ele vai ter que tomar os cuidados para separar as duas espécies, abater o camarão corretamente. Então assim, não muda tanto o dia a dia dele. E também o uso do camarão junto com a TILAP, ele proporciona uma maior sustentabilidade, porque diminui o impacto ambiental e é gerado mais biomassa numa mesma unidade de área. Com tanto conhecimento oferecido aos criadores, o reconhecimento vem como resultado de uma parceria que tem dado certo. Sem esse apoio da Universidade Federal do Paraná nesse processo, nós não estaríamos hoje nesse nível, nesse padrão de produção de camarão que nós temos hoje em Palutina, que é, falo aqui, é diferenciado em todos os processos de cultivo que nós temos hoje no Brasil em relação à tecnologia e, principalmente, produzindo um animal diferenciado daquilo que nós estamos acostumados a comer nos litorais ou comprar em grandes redes de supermercado. Então é claro que a gente está ainda nos passos iniciais, mas nós acreditamos muito no produto e nós temos conversado com muitos produtores, a produção de TILAP é muito grande, então muitos produtores procuram também um outro produto. Além dos peixes redondos, aí o camarão entra como uma alternativa. Dentro desse contexto, a extensão universitária é fundamental, porque ela também aproxima o setor produtivo do setor acadêmico, os alunos do mercado de trabalho, as demandas que existem por parte dos produtores são aquelas demandas que os nossos alunos precisam aprender a lidar. Então, com isso, a gente acredita ser muito importante esse trabalho de aproximação dos piscicultores, principalmente aqui, no caso do nosso projeto, com a academia e de maneira a gente proporcionar essa interação, troca de saberes e de tentar proporcionar uma produção mais correta, mais sustentável e utilizando práticas que vão beneficiar tanto o meio ambiente quanto o produtor. Toda a sociedade precisa entender que esse é o papel da universidade, que ela é pública, mas que tem essa preocupação de levar esse conhecimento e desenvolvimento nas cadeias produtivas dentro do nosso município. E no próximo bloco, conheça como os recursos tecnológicos têm contribuído na formação dos alunos em aquicultura. Como uma das profissões mais importantes do momento, o engenheiro de aquicultura tem como desafio aumentar a eficiência dos cultivos ao mesmo tempo em que busca soluções cada vez mais sustentáveis. Sua formação múltipla, que engloba conhecimentos da biologia, zootecnia e sanidade, ganha novos contornos com as disciplinas de engenharia. O contato com novas tecnologias irá garantir o processo de modernização do setor produtivo. Em Palotina, o professor Luciano tem encarado o desafio de aplicar esses conhecimentos na formação dos alunos de graduação e pós-graduação na área de aquicultura. A gente tem formas de manufatura. Temos alguns equipamentos aqui da manufatura convencional, né? Torno, fresa, solda, que é a manufatura convencional que a gente fala. E temos hoje, no Brasil, a manufatura aditiva, né? Vulgarmente, nós chamamos impressão 3D, mas o correto é a manufatura aditiva. A impressão 3D é um segmento da manufatura aditiva. O aluno, ele consegue visualizar o quê? Sai da sua criação, faz o objetivo 3D digitalmente e sai na sua forma física, tanto a nível de protótipo quanto a nível de uma peça, de um acessório já utilizado, tá? Ver a máquina imprimindo assim faz parecer simples. Mas apesar das facilidades que as tecnologias proporcionam na prototipagem de equipamentos, os alunos devem dominar um conjunto de conhecimentos. O aluno aprende a desenhar numa prancheta, em expressão gráfica. Depois ele passa para o desenho 2, que daí é tridimensional. Aquela ideia dele já coloca tridimensional. E depois ele consegue chegar aqui com a ideia dele. A gente tem ferramentas, não necessariamente precisa ser uma manufatura aditiva. A impressão 3D dá uma flexibilidade para a gente até de errar, mas a gente consegue fazer também protótipos assim. O aluno tem a sua ideia e a gente faz com fibra de vidro, com plástico, essa é a concepção. O Jefferson é aluno de engenharia de aquicultura e aprendeu na sala de aula a recriar as máquinas que via nos tanques de peixes. Conforme as matérias da grade do curso, teve desenho 1, desenho 2, nós aprendemos a modelar a parte do AutoCAD utilizando 3D. E fizemos a engenharia reversa de alguns produtos que foram ganhados pela faculdade. Desde então, comecei a ter mais afinidade para essa parte da manufatura aditiva. Uma tecnologia mais barata que tem amplo potencial na área educacional e também no desenvolvimento de novos equipamentos. Como a aquicultura vem se desenvolvendo, vem adquirindo novas tecnologias, a impressão 3D você tem como criar novos protótipos de uma forma mais barata. Como fossem os procedimentos tradicionais, rotomoldagem. Para você criar um protótipo você precisa de muito mais investimento para conseguir um único protótipo. Já a impressão 3D você consegue fazer esse protótipo de forma mais barata. Dentro do laboratório, o Anderson colocou a mão na massa e construiu um novo alimentador para peixes. Uma solução simples, mas de grande eficácia. Basicamente, é um projeto que foi desenvolvido de iniciação tecnológica, do IT. E ele foge um pouco da realidade dos alimentadores da região. Os alimentadores da lança e os outros modelos. Basicamente, ele teria a função de percorrer o viveiro, despejando a ração por toda a área do viveiro. Ele é confeccionado pelo impressor 3D, tipo FDM, que é uma deposição de material por fusão. E ele é composto por PLA, que é um ácido biodegradável, que tem um aspecto mais ecológico. Ele teve um aspecto modular. Pode ser que ele é desmontado em várias partes, até para facilitar um pouco na impressão, não demorar tanto. Esse aqui seria o quebrador de ração, que às vezes a ração forma o arco coesivo. Ele tem a função de não deixar a ração aglomerada aqui, fazer com que a ração escorra. E já nessa última parte aqui, aqui nesse compartimento, é um motor vibratório. E ele é acoplado na parte inferior aqui, sendo que ele vibraria e a ração que estaria ali seria despejada pelo todo o tanque. Foi montado um sistema de boias, daí a parte de sustentação não foi feita na impressão 3D. Porque com 6kg pode ser que as peças quebrem facilmente. E foi feito através do alumínio, que é uma maneira mais rápida e mais fácil. A automação é uma saída para que a gente possa produzir mais. Como posso citar o alimentador automático. O uso do alimentador automático, ele proporciona vários pontos positivos na produção. Porque você vai diminuir a mão de obra humana, que por ser a mão de obra humana pode ter o erro nas taxas de dosagem da alimentação. E você pode realizar utilização de diferentes frequências alimentares. Que talvez pela utilização da mão de obra humana, uma alta frequência não seja viável. Por causa que o trabalhador tem que estar naquele estabelecimento a uma hora muito estendida durante os dias. Como uma alimentação à noite, que você teria que pagar um trabalhador à noite, seria inviável. Na sala de aula, a tecnologia coloca o aluno para levantar os problemas, propor os melhores caminhos, fabricar as soluções e avaliar seus resultados. Ela faz com que a gente dê um passo muito grande em relação aos métodos convencionais. Porque, imagine, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça. Eu quero produzir algo físico, um protótipo. A impressão 3D, a modelagem 3D no caso, através da manufatura aditiva, você consegue ter esse protótipo físico na sua mão de uma forma rápida e eficiente. Programa aqui, cria o equipamento e olha na prática e vê o resultado na prática. É visível o resultado. Esses experimentos realizados pelos alunos já apresentam resultados positivos. A inserção deles no mercado de trabalho. Todos esses alunos que trabalharam com essa ênfase que a gente tem, mostrando o equipamento e esse aprendizado na extensão, hoje estão no mercado de trabalho e a grande maioria ou a totalidade trabalhando no que viram aqui. Viram a junção da universidade aqui, o que aprenderam aqui e as dificuldades que temos como professores, como engenheiros extensionistas de levar a tecnologia para o produtor. Não é simples chegar lá, ainda mais quando você envolve máquinas, computadores, automação e chegar lá e conseguir colocar isso. Tem que ser um trabalho. Isso que eu acho muito interessante para o aluno. Porque se o aluno é jogado assim, o cara pega o diploma e joga no mercado de trabalho. Agora você vai trabalhar com o produtor e você nunca teve esse feeling, é difícil isso. Eu pretendo, quando esse ano me formar e como o meu TCC vai ser na área de impressão 3D, trabalhar em alguma indústria de confecção de materiais, de inovação para criar novos equipamentos para auxiliar os produtores na produção brasileira. E o legal que eu vejo isso é que a gente está adiantando na área de agricultura, que a grande maioria das indústrias que trabalham especificamente na área de agricultura ainda não está trabalhando com essa técnica. Então é por isso que a importância de você ter isso, o aluno já chegar lá e até ele numa pequena indústria, numa indústria de grande porte, e falar, ó, vamos montar um laboratório de prototipagem rápido utilizando impressão 3D? Aí como eu vou montar? Não, eu tenho, eu sei fazer isso, eu tenho atribuição de utilizar isso. Música 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 Música